Salve Maria, amados irmãos, bom dia. Eu desejo que a sua quinta-feira seja muito abençoada e toda ela protegida pelo manto de Nossa Senhora. Este momento é tão importante, é sagrado nas manhãs do Canal da Família, porque nos reunimos como uma grande família e nos colocamos debaixo da proteção de Nossa Senhora. Fique conosco, muitas bênçãos serão derramadas sobre todos nós. O tema do nosso programa hoje está relacionado diretamente ao Evangelho desta quinta-feira, o poder transformador da oração. Amados irmãos, nosso Senhor não quer ouvir de nós muitas palavras. Ele não quer que fiquemos demasiadamente repetindo sem sentido. Uma coisa é você rezar meditando, isso é muito bom. Outra coisa é pensar que você será ouvido só por causa da quantidade de palavras, é muito diferente. Nosso Senhor quer saber da qualidade das palavras e é por essa razão que Ele ensina o Pai Nosso. A oração deve ser acompanhada pela fé e para que Nossa Senhora, a mulher que é exemplo de fé, aquela que acreditou quando ouviu o anjo Gabriel dizendo que ela seria a mãe do Salvador, vamos pedir que ela também nos ensine. Maria, passa à frente da minha fé. Pegando na mão de Nossa Senhora, que aqui é representada na imagem, comecemos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, passa à frente da minha fé. Maria, me ensina a ter uma fé como a Senhora tem. Maria, passa à frente para que eu tenha uma fé viva e nova, cheia de carismas e comprometida com os irmãos. Maria, passa à frente para que o dom de Deus seja reinflamado na minha alma. Maria, passa à frente para que Jesus seja o Senhor da minha vida. Maria, passa à frente para que a minha caridade cubra uma multidão de pecados. Maria, passa à frente do meu Pentecostes pessoal. Maria, passa à frente da minha vida de oração. Maria, passa à frente da minha audição espiritual. Maria, passa à frente da maneira como eu leio a Bíblia. Maria, passa à frente para que eu tenha discípulos, ouvidos de discípulo e boca de profeta. Maria, passa à frente para que eu seja um missionário de Jesus. Maria, passa à frente para que a minha fé seja associada às boas obras. Maria, passa à frente para que os homens, vendo as minhas obras, glorifiquem o Pai que está no céu. Maria, passa à frente para que eu tenha profecia no olhar. Maria, passa à frente para que eu seja sal da terra e luz do mundo. Maria, passa à frente para que eu seja liberto de toda raiz de pecado, vício e doença. Maria, passa à frente para que o Senhor atualize em mim seu desejo de libertar e curar as pessoas. Maria, passa à frente para que eu tenha uma fé ligada ao Santo Padre e o Papa, aos bispos, aos padres, aos diáconos. Maria, passa à frente da minha fé católica apostólica romana. Maria, passa à frente para que nada cometamos de errado por desobediência à Santa Palavra de Deus e aos ensinamentos da Santa Mãe Igreja. Doce Mãe, passa na frente. E agora vamos rezar assim. Maria, passa à frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A Mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem os seus passos. Maria, passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti depois de ter te invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. Vamos ouvir agora o que Jesus nos fala? É o momento do Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos pela força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nosso Senhor chama Pai nosso de Abá. Abá, a expressão em grego equivalente, significa papaizinho. Reparemos a intimidade de oração com que Jesus se apresenta ao Pai. Não é um Pai distante, longínquo. É um Deus todo poderoso? Sim, mas ao mesmo tempo é um papaizinho, alguém que está muito próximo, alguém carinhoso, que cuida. E no Pai nosso nós não pedimos muitas coisas, pedimos o essencial. Jesus ensina no Pai nosso o modelo perfeito de oração cristã. Aliás, toda oração significa um convívio perfeito com Deus e com os irmãos. Tanto é que no Pai nosso nós não só pedimos pelos céus, como também pela terra, para o bom convívio com os nossos irmãos. Pedimos o essencial, inclusive a nossa própria salvação. Hoje nós repetimos o que o Senhor nos ensinou e suplicamos. Senhor, ensina-nos sempre a rezar com confiança e não utilizemos de palavras vãs para proferir teu santo nome. Amém. Vamos agora interceder, ler também algumas intenções. Particularmente, três intenções são apresentadas todos os dias, porque três é o número da Santíssima Trindade. Mas nós rezamos por todas. Primeira intenção, Ana Olívia Cortes de Campos Ribeiro, de São José dos Campos, que reza pela saúde. Estamos em oração. Segunda prece, Abimário Cecílio de Souza, daqui de São Paulo, capital, reza também pela saúde. Vamos rezar também por esse irmão. E Padre Donizete Tavares de Lima está dizendo que pede uma oração e coloca todas as pessoas que precisam de uma prece em especial. Amém. Vamos colocar também esse irmão em oração e agradeço pela audiência. Queridos telespectadores da Rede Vida e da Novena, este é o momento do Magnificat. Nós vamos reunir as orações da urna, as apresentadas e as suas que estão no seu coração. Começaremos com o Magnificat e depois rezaremos uma Ave Maria e um Glória ao Pai. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador. Pois ele viu a pequenez de sua serva, desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bênçãos se ou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos, nos confiando a intercessão poderosa de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E por intercessão da gloriosa e sempre amorosa Virgem Maria, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, a programação da Rede Vida tem auxiliado milhares de famílias. Graças ao seu propósito inicial de ser sempre o canal da família e de evangelizar, nós temos a convicção de que milhões de pessoas contam com essa programação salutar. Por esse motivo, convidamos você a conhecer o projeto Juntos Pela Vida e, se for possível, nos ajudar a continuar evangelizando. Basta acessar as informações que estão aqui na tela e fazer a sua contribuição sem precisar sair de casa e de maneira segura. Obrigado a você que diz sim a esse gesto de amor. E você que deseja também conhecer mais sobre como Nossa Senhora de Fátima se tornou a padroeira do nosso canal, do Canal da Família, pode acessar um e-book especial que está disponível no site do projeto Juntos Pela Vida. Você pode acessar nesse endereço do projeto Juntos Pela Vida, ponto redevida.com.br, barra Nossa Senhora de Fátima. Como está aparecendo ali no vídeo, começando com a palavra materiais. Copie então, acesse e tenha também um conteúdo exclusivo para você. Estamos terminando o nosso encontro de hoje, mas com a graça de Deus, rezaremos o Santo Terço ao vivo às seis da tarde. Envie suas intenções pelo site que aparece na tela e nos siga pelas mídias sociais para interagirmos também. Padre Lúcio Sesquim e Rede Vida. O Senhor sempre te abençoe e Nossa Senhora lhe guarde. Salve Maria! O Senhor sempre te abençoe e Nossa Senhora lhe guarde.